A Secretaria Municipal das Finanças, SEFIM, é órgão integrante da administração direta do município de Fortaleza. Seu negócio é a captação e gestão exciente dos recursos financeiros com responsabilidade fiscal. E seu grande propósito é de que toda a ação da SEFIM é para tornar a Fortaleza um lugar melhor para se viver. Olá, eu sou o Claudio Macedo, o CEDO, do canal CEDO Bitsnet Concursos. E olha, este vídeo vai ser uma base de referência através dos links, logo aqui abaixo do vídeo, na descrição, dos links que vai informar todas as novidades sobre novos concursos e suas etapas. Principalmente para os cargos de analista e também de auditor. do Tesouro Municipal ligados à arrecadação do ISS, o chamado Fiscal do ISS de Fortaleza. Então, não deixe de conhecer melhor esse importante órgão da administração da Prefeitura da capital do Ceará, pegando o link do portal da Prefeitura de Fortaleza, logo abaixo do vídeo. Onde você vai encontrar também vários outros links com várias recomendações de materiais de estudo, inclusive gratuitos. Concurseiro é concurseiro, espero que seja útil essas informações. Bons estudos e até! Abertura de Fortaleza Abertura de Fortaleza Abertura de Fortaleza Abertura de Fortaleza